No capítulo anterior nós tivemos um dos melhores combates de todo o mangá de Dragon Ball Super, que foi a luta do príncipe dos seadins Vegeta em sua nova transformação do Agamama no Goku contra o Ganoula, contando com movimentos e poderes muito épicos de serem vistos. Afinal, além do Vegeta ter adotado aí praticamente uma postura bem insana por tancar todos os golpes do Ganoula no peito sem se esquivar, essa transformação também nos revelou que quanto mais dano o Vegeta toma, mais forte ele acaba ficando de acordo com as suas próprias palavras na luta contra o Ser Eldin. Mas por mais que o Vegeta tenha ficado com uma velocidade muito alta ao ponto de dominar essa luta no começo entre eles, é claro que todo esse dano uma hora ou outra iria custar é claro que muito caro para o príncipe dos seadins, até porque além do Vegeta ter perdido a sua armadura, do qual ele tinha colocado a sua última semente dos deuses lá dentro, A gente ainda viu também no fim do capítulo passado que a sua forma do Agamama no Goku, ou Ultra Ego, ainda estava intacta mesmo o Ganoula despertando seu segundo olho, demonstrando o grande poder ocular de sua raça, revelando então para nós que o Vegeta ainda estaria no game, meus consagrados, mesmo o Ganoula vencendo o duelo de energias no final do capítulo passado. Porém, de acordo com os spoilers de hoje, aí as coisas já mudaram completamente de cenário, pois além dessas novas imagens nos mostraram o Ganoula, dominando mais uma vez o Vegeta, honrando o título do ser mais poderoso do universo, com várias rajadas de energia, por outro lado parece que todo o vigor físico do Vegeta também foi por água abaixo, já que ele tomou aí uma quantidade de dano muito elevada para o seu corpo suportar. O que eis então, nós temos aí o Vegeta na sua forma normal, tentando segurar alguns golpes do Ganoula, naquele jeito que o Vegeta sabe fazer de melhor, pois na cena seguinte, a gente tem então o retorno do Goku à batalha, parecendo que ele está aí na forma do Super Saiyajin Blue, acertando então o Ganoula com um soco, ou pegando completamente de surpresa. E eu sei que muitos de vocês aí devem pensar que o Goku e o Vegeta eles devem lutar juntos, ou de que possivelmente poderá rolar a fusão da dancinha Metamoro com o Godita. Porém, em uma última página que foi lançada no site oficial de Dragon Ball, com esses painéis do mangá 76, nós conseguimos ver um pequeno diálogo do Goku com o Vegeta, revelando aí que o Vegeta provavelmente como de costume, ele não quer a ajuda do Goku contra o Ganoula mais uma vez. Mostrando o Vegeta mais de uma vez de pé novamente, parecendo que ele está até melhor do que antes, falando então para o Goku, deixa eu lutar contra ele sozinho, indicando aí que a fé Saiyajin, a chama da raça guerreira, ainda está viva, mesmo o Ganoula despertando o seu segundo olho do Capiroto, tendo o Goku também dizendo ao Vegeta para ele não ser morto, já que os dois estão aí completamente na maldade. Só que analisando um pouco esse combate futuro entre eles, meus amigos, eu acredito que o Vegeta tem três opções aí na manga, do qual ele pode utilizar contra o Ganoula mais uma vez. que a primeira delas seria envolvendo o passado dos Saiyajins novamente, entrando mais ainda na mente do Ganoula, já que ele acabou ficando até mesmo bem abalado após o haver ter discutido com ele sobre a real história que ele ouviu no passado dos Saiyajins. A segunda seria convidita utilizando alguma técnica especial que ele aprendeu no planeta de Ardrah, podendo aí ser a separação forçada do espírito, quem sabe, já que o Ganoula até entregou que esse poder que ele adquiriu atualmente, ele ganhou há pouco tempo, como vimos no mangá passado. E em terceiro, seria do Vegeta utilizar mais uma vez a sua nova transformação do Agamama no Goku, porém, com uma interrupção do Sita, utilizando aí quem sabe as esferas do dragão do planeta serial, ou com o Gezi e o Elec chegando também na área, né, para tumultuar ainda mais as coisas contra eles. Afinal de contas, se essa porradeira entre o Granular, o Goku e o Vegeta, está acontecendo, meus amigos, isso é graças ao Elec, que manipulou geral para adquirir as esferas do dragão do planeta serial. Então, queira ou não queira, se o mangá passado, ele terminou lá com o Gas, achando a localização de uma das esferas, creio eu que neste, a gente pode então aí presenciar as esferas sendo utilizadas com algum novo desejo bem cabuloso, né, sendo feito, para impactar aí ainda mais as coisas nesse arco do sobrevivente, que é o arco do Granular em Dragon Ball Super. Então, para você não perder nenhum conteúdo aí sobre esse mangá incrível, já fortalece, vê se você está inscrito aí no canal, porque às vezes o YouTube remove a sua inscrição, então confere aí se você está inscrito, se você está com o sininho ativado, e também fortalece esse vídeo com o seu like, com o gostei, se você quiser também apoiar ainda mais o canal, né, tem a aba aí Seja Membro, que você conta com diversos planos para apoiar cada vez mais o nosso canal a desenvolver melhores vídeos para você, meu caro consagrado. Já que agora, nós ficamos todos por aqui. Um grande abraço a todos, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho